Casa Sertaneja, aqui nós não perdemos negócio. A Mônica recentemente realizou o sonho de ter a casa própria, um sonho que antes era um pesadelo. Eu não tinha tanto conhecimento na área, o que hoje me traz transtornos. Uma porque com a própria atraso, eu tinha casamento marcado, não consegui, casei, voltei para a casa dos meus pais. Então isso é um transtorno que se acaba gerando, são planos que você faz e não consegue cumprir. Prazos que nunca se cumprem e aí depois você vem, você acaba indo para dentro da casa e você vê os materiais que foram empregados, os problemas que isso vai... No dia a dia você vai percebendo tudo aquilo que foi te vendido, mas não foi empregado, né? Material, enfim, de qualidade baixa. Só que o problema virou profissão. Hoje, como incorporadora, ela trabalha para evitar que outras pessoas caiam na mesma cilada que ela foi vítima. Minha sugestão, né? Fica aqui como profissional e como uma pessoa que passou por problema, é que toda pessoa que for adquirir o imóvel, deixa um pouco a ansiedade de lado e procure mesmo. Procure descobrir, né? Se realmente aquele imóvel que está sendo vendido tem um registro de incorporação registrado em cartório, com memorial descritivo, projeto aprovado. Verifica mesmo a idoneidade dessa empresa porque você está comprando um produto que é um investimento a longo prazo. E isso pode virar um pesadelo para você. Entre compra e aluguel, muitos brasileiros estão optando em adquirir a casa própria. Uma das opções que acabam facilitando a compra de um imóvel é o Plano Minha Casa Minha Vida do governo federal. Mas este administrador lembra que conhecer a empresa que atua no setor imobiliário é fundamental para evitar a aquisição de um imóvel e futuros transtornos. Nós já tivemos exemplos clássicos ou grandes exemplos ruins de empresas que vendiam imóveis, construíram e vendiam imóveis, que vieram a falir devido às dificuldades financeiras e econômicas e deixaram muitos clientes, consumidores na mão. Então é importante quem for comprar um imóvel, seja qual sistema ele for optar, peça as informações, se possível peça as certidões negativas de quem está construindo, certifique-se do contrato, das questões jurídicas para que não tenha um prejuízo maior ou tenha um dessabor na aquisição do seu imóvel. Este empresário do ramo de construção civil sabe da responsabilidade que é lidar com o sonho de milhões de pessoas que é ter a casa própria. Nossos empreendimentos são todos registrados, incorporados, eles já são diretos registros de cartório, segue todas as necessidades que o memorial necessita, porém a gente foi convidado para fazer o lançamento da Caixa Econômica, desses empreendimentos na Minha Casa Minha Vida, então a gente tem que seguir um padrão, um padrão definitivo, que a Caixa exige de nós, para tranquilizar o cliente, para que ele não possa ter problema futuramente. Ainda segundo Carlos, a procura por imóveis vem crescendo gradativamente, com a leve recuperação do setor imobiliário em 2018. A gente está vendo uma pequena melhora nas procuras do imóvel, gratuitamente ela está vindo, e eu espero que a partir desse momento elas vão vir com mais frequência, que o pessoal já está curado do mercado, então ele está sabendo o que ele pode fazer daqui para frente. Isso é um bom sinal e mostra que a saúde do mercado imobiliário, afetada pela retração econômica do país dos últimos anos, está se recuperando. O mercado voltou realmente a ter algum aquecimento, principalmente incentivado pelos financiamentos que o governo oferece. Então a gente percebe uma ligeira melhora nesse mercado imobiliário, seja de imóveis já construídos ou imóveis em construção. Mas o planejamento, principalmente financeiro, deve vir antes da vontade de sair do aluguel, e é imprescindível para que a pessoa não entre em uma dívida. Pensar na taxa de juros que você está contratando, o sistema de amortização que você está contratando, que influencia, é claro, também na taxa de juros e no montante de juros pagos, e pensar nas possibilidades de você utilizar, de repente, o seu fundo de garantia, para aquele que é trabalhador. Então há diferença significativa na taxa de juros cobrada, por exemplo, pela Caixa Econômica Federal, para quem é cotista do fundo de garantia. Então é importante planejar, pensar o valor que realmente vai gastar, se ele cabe no seu orçamento, se ele se adequa ao seu orçamento, para que você não tenha nenhuma complicação.